Música Maravilha, navegação Paralelo 60 Ari Rongel O navio acaba de cruzar o paralelo 60 graus sul Estamos na Antártica Música A gente acabou de chegar aqui na Baía do Almirantado Na Antártica, Ilha Rei de Orde Depois de três dias de navegação Pouco mais de três dias de navegação Pegamos mares aí movimentados A chamada passagem de Drake Enfim, mas agora a gente está aqui na Antártica A sensação térmica agora é de mais ou menos 9 graus Celsius negativos Está frio, a gente não está acostumado E eu só posso dizer a primeira impressão É de como essa aventura, como essa experiência é única Uma oportunidade incrível de estar nesse lugar tão remoto De conhecer esse lugar que é tão desconhecido Tão único É uma experiência para mim incrível do ponto de vista pessoal Sobretudo do ponto de vista profissional Como jornalista que eu espero aproveitar bastante Também é a primeira vez aqui do Sargento Bernardo Ele pela primeira vez está vindo aqui para a Antártica Para o continente gelado Sargento, o que representa para você estar aqui Chegar na Antártica, no continente gelado O que representa para você do ponto de vista pessoal e profissional Para mim é uma grande conquista Uma vez que o extremo do continente O lugar extremamente frio Onde as paisagens, onde tudo que os olhos podem alcançar e encantar É diferente de tudo que eu já vi Já participei em missões do Mibano Já participei de missões do Navio Escola Brasil Conhecendo a Europa, a Ásia Mas nada igual aqui em beleza Eu compartilho desse sentimento É ímpar É uma sensação até indescritível É difícil a gente explicar Então a gente vai seguir mostrando Relatando tudo isso aí nos próximos dias Não deixe de acompanhar a gente por aqui Aika 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 Amém.